O motorista morreu na manhã deste sábado em um grave acidente entre um carro e um ônibus na rodovia BR-060, na saída para Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul. O veículo da vítima, um Astra, estava carregado com cigarros e agrotóxicos, possivelmente contrabandeados. Informações iniciais são de que o condutor do ônibus seguia pela rodovia sentido a Cidrolândia e, ao entrar na estrada vicinal, teve a porta do meio atingida pelo carro, que vinha no sentido contrário, em alta velocidade. O condutor do Astra foi identificado como Jean Garcia. Jean ficou preso entre as ferragens do veículo e morreu antes da chegada dos socorristas. O veículo teve a frente totalmente destruída. Dentro do carro foram encontradas caixas de cigarro e galões de agrotóxico. Também foram encontrados no carro comprimidos de testosterona. O corpo de bombeiros usou um desencarcerador para a retirada do corpo da vítima. Conforme informações do site Campo Grande News, o motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O nosso site Campo Grande News, o corpo de bombeiros usou um desencarcerador para a retirada do corpo da vítima. O método do próprio caso Campo Grande News, o corpo de bombeiros usou um desencarcerador para a retirada do corpo da vítima. Transcrição e Legendas Pedro Negri